Olha gente, e aí estavam com saudade de mim? Eu também estava com saudade de vocês. Hoje eu vou comentar sobre vários assuntos aqui. Quero dizer para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, você que sempre está assistindo, mas ainda não se inscreveu, quero pedir a você para se inscrever. E vamos contar aqui sobre umas coisas que eu prestei atenção aí esse fim de semana, e o negócio está puxado, viu? Está puxado. Vamos para o vídeo. Oi gente, e aí povo santo, tudo bem com você? Eu vou abordar aqui alguns assuntos que durante o sábado e o domingo eu fiquei assistindo alguns vídeos para colocar as coisas em dia, né? Ah, falar nisso, quero abrir um parêntese aqui, porque algumas pessoas sempre, né gente, comentam, não é que aquilo me magoa, me deixa triste não, mas eu sempre gosto de falar, né? Os hipócritas de plantão que chegam nos nossos vídeos para mandar a gente orar, ah, vai orar, vai fazer, vai acontecer. Olha, quero dizer para você que para você chegar, né, para estar falando dessas coisas todas, você tem que fazer. E outra coisa que eu vou dizer, não fica aqui no meu canal, ah, porque você é uma mulher de Deus, está falando isso. Teve uma que comentou, ah, fofoca gospel. Olha, irmã, fofoca, quem faz fofoca não vai para o céu, não. Eu também disse assim para ela, que quem assiste o vídeo de fofoca também não vai, viu? Então assim, já falei, vou continuar falando, o canal é meu, faço o vídeo que eu quiser e posto o que eu quiser. Se você quiser assistir, amém por isso. Se você não quiser assistir, fique à vontade. Agora, o problema de muitos de vocês, de vocês, gente, não é vocês, vocês não, sabe? É vocês, esse povinho aí hipócrita, que não aceita quando chega uma pessoa aqui que muitas vezes não sabe ler direito, não sabe escrever direito, tem muitas vezes sotaques que muitos aí não gostam do sotaque do nordestino e chega aqui às vezes dá aula para vocês, que são cheios de eloquências, que são cheios de teologias, cheios de hermineuticas, exegeses, e muitas vezes a gente dá dobrado de vocês e bota vocês no bolso para a honra e glória do céu. Mas sabe o que é isso? Porque Deus gosta daquele que anda com sinceridade. Eu jamais vou chegar no comentário de alguém para estar, vá pregar a palavra, por que você não vai ganhar uma para Jesus? E você fez esse canal para ganhar uma para fofocar? E no fundo, no fundo, estou lá de butuca, assistindo os vídeos, aí daquela coceira no dedo eu comento. Então, para de ser hipócrita e vá viver com sinceridade, porque Deus gosta dos sinceros, viu? Fechando parêntese. Aí, gente, eu prestei muito bem atenção em muitos vídeos que tem aí e eu me deparei com o vídeo do irmão Eric. Outra coisa que eu vou dizer aqui, a honra e a glória para Jesus, nós aqui nessa terra não temos que estar exaltando ninguém, dê honra a quem tem honra. E eu louvo a Deus pela vida do irmão Eric, não estou aqui para exaltá-lo, e ele sabe disso, que ele conhece a irmã que ele tem, a irmã Kátia. Pouco tempo que eu sou amiga do Eric, mas já deu para perceber quem é Eric e ele também já deu para perceber quem é a amiga que ele tem aqui no YouTube. Como ele muitas vezes fala aí, foi o que eu acabei de falar no início, que como ele disse, ó, eu não sei falar direito, não sou professor, não estou aqui para estar dando aula, mas eu vou dizer que Eric é um homem de Deus sim. Por quê? Porque ele tem discernimento nas coisas. E aí, ele dá aula e bota qualquer um professorzinho de escola dominical no bolso. Entendeu? É isso aí mesmo, porque Jesus, ele gosta daquele que é sincero. Eu assisti um vídeo do Eric sobre esse pastor aí que apanhou, que falou aquelas coisas, e eu também assisti em outros canais. Mas como eu costumo assistir o vídeo dos meus irmãos, agora pela manhã eu vim assistir esse vídeo do Eric, aonde eu vi esse escândalo aí, né? Esse escândalo. Mas, infelizmente, é nesses lugares que essas pessoas que não podem viver sem frequentar um tempo, têm que ir. Porque eu vou dizer, é necessário que haja um escândalo, mas ai daquele por onde vem. A Bíblia diz que nós temos que fazer o quê? Porque quando vê um irmão no erro, a gente chama o irmão, conversa. E se ele assim não vir, chama uma testemunha, pra aquela pessoa servir de testemunha de que chamou aquele irmão, conversou e repreendeu o irmão. Não é esse escândalo aí. Por isso que eu digo a vocês que eu deixei de ir pra esses lugares, não tô nem aí pra quem falar de mim, ó. Que eu tenho que tá na igreja, que eu tenho que congregar, que eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo. Primeiro que a vida pertence a minha Deus. Agora, você está num lugar, foi como o Eric falou, olha o escândalo que causou pra esses membros aí. Isso aí que é escandalizar, não o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que ele é santo, ele não se deixa escarnecer. Aí muitas vezes nós chegamos aqui nessa plataforma, combatemos a heresia, falamos das heresias desse povo que prega aí. Porque eu jamais vou chegar aqui pra falar de quem prega a verdade. Porque eu conheço muitos homens e mulheres de Deus nessa plataforma aqui. Pregam a palavra, eu escuto os vídeos, eu gosto das pregações. Gosto de ficar ouvindo, aprendo. Isso sim que alimenta a gente. Mas esse tipo de coisa, foi como o Eric falou no vídeo. Deus não está nesse negócio. Eu deixei de pregar muitas vezes na igreja por pregar a verdade, por falar a verdade. Mas não é esse tipo de verdade. De você saber que um irmão está numa falha e você chegar, apontar pra pessoa pra chamar de adúltero. Pra fazer isso e aquilo, como se essa pessoa que está pregando fosse todo santo. Deus não mandou ele fazer nada daquilo. Quer dizer, dentro de um templo, porque igreja são as pessoas que estão ali. E aí é isso que eu digo. A gente chega aqui pra combater a heresia, falar de dona profetisa, das pregações dela, das mentiras dela. Aí, ah, porque vocês estão falando, deixa pra lá, porque Deus que pode julgar. Não, a gente não fala da vida secular dela. A gente fala aqui tanto dela como das pessoas que pregam a heresia. Olha, aí a gente se depara com um escândalo desse. Mas sabe o que é isso? É eles mesmos que andam pregando nos púlpitos, sabe o quê? Eles mesmos que andam dizendo que Deus vai descer com justiça. Aí a justiça de Deus, a justiça de Deus está aí, desmascarando esse povo. Aí a gente não pode falar nada porque tem novo convertido que está assistindo. Aí está falando de dona profetisa, o novo convertido vai se desviar. O novo convertido se abate, é com isso aí, ó. Porque ele ouve no evangelismo que Jesus é bom, que Jesus liberta, que Jesus vai transformar a vida dele. Vamos pra igreja. Aí a pessoa chama uma pessoa pra ir pra igreja, uma pessoa que vive muitas vezes no mundo, no bar, na farnia, tudo, e se sente bem no meio das pessoas. Aí vai pra um lugar dizendo que vai ser liberto, chega lá, vem uma pancadaria dessa. Luta de jiu-jitsu ali, praticamente. Só faltou, mas que tá isso no meio ali. Pra eu vou me prestar esse papel? Não, eu prefiro ficar dentro do meu lado, dentro da minha casa. Doa, Senhor, quem doer aí. Se você gosta, vai, congrega, continue, se sente bem, vá. Tem seu pastor que quando você fala a verdade, ele deixa você falar, continue, viu? Ou então seja abarrado porque você fala a verdade. Não nesse caso aí, gente. Porque falar a verdade é como Jesus fez, despregou, Jesus falou ali contra os fariseus, mas Jesus não chamou ninguém de adúltero, Jesus não escarneceu de ninguém. Eles que se deixaram se escarnecer, mas Jesus ia com amor, Jesus ia com justiça. Agora eles que não queriam o arrependimento. Agora um negócio desse, foi como o Eric falou, isso é feio. Isso é feio, e Deus gosta da pessoa sincera, o que foi que eu vi, eu tô falando, gente, que eu presenciei, eu assisti o vídeo, acabei de assistir agora. Eric dizendo quantas coisas a gente fala no canal da gente, mas isso é no começo, eu entendi o que o irmão Eric falou. Porque eu também já fiz, como eu falei nos outros vídeos. Quantas vezes a gente não tá com maturidade, aí vai pregar a palavra de Deus, fala coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, fala porque viu o outro falando. Outra coisa, quantas vezes a gente vai pra igreja, esse povo é que gosta de comentar, não gosta de ler Bíblia, esse povo que gosta de falar mal da gente, não gosta de ler Bíblia. E sabe o que é que eles fazem? Vai visitar a igreja ali, vai visitar a igreja aqui. Aí o que aquele pregador prega, ele não vai meditar na palavra. Sabe o que é que ele faz? Chega lá na frente, prega a mesma coisa. E vai disseminando heresia pelas congregações. Aí acontece uma coisa dessa aí, quer dizer, será que ele já não tinha alguma resga, resga com esse pastor, esse que pregou? Aí ficou no escândalo, filmando, aí ó, aí eu duvido a você se depois dessa, se ele permaneça no evangelho. Eu duvido, eu dou minha cara ó, pra bater se ele vai ficar firme de novo pregando. Não é por causa de nada não gente, sabe por que é? É porque muitas vezes a pessoa procura uma oportunidade, pra jogar uma lama no ventilador pra dizer, eu saí porque eu não posso pregar a verdade, eu não posso falar nada disso. Vocês podem até me perguntar, Cátia, por que você não foi? Você passou luta, foi coisa, não passei nada. Eu nunca tive medo de luta, sempre, graças a Deus, como eu falo aqui, não tenho pastor, meu pastor mora no céu, mas nunca fui desobediente, nunca fui. Eu quero ver um botar aqui, que eu chamo de mentiroso. Agora sim, depois que eu resolvi acabar não ir, porque comecei a ver coisas. Ah, mas você tá olhando pro homem e não tá olhando pra Jesus. Se eu não tivesse olhando pra Jesus, eu não tava nem aqui, fazendo esse vídeo. Então assim, mas dizer que eu esperei uma brecha pra poder sair falando, isso é aquilo não. Eu sempre gostei de fazer a obra, sempre, graças ao meu bom Deus, onde eu congreguei em Salvador, sempre, trabalhei com o povo, nunca. Se fosse por causa de luta, que eu tivesse largado de fazer as coisas, pra o homem, né, pra o homem. Porque muitos, ah, porque você tem que ter o ministério, tem que fazer pra quem? Pro homem. Primeiro que Deus não precisa de você fazer nada pra Ele. Sabe por que? Eu vou lhe dizer que Deus é leal do suficiente. A gente abre a boca e diz, eu estou trabalhando pra Jesus. Aí eu te pergunto, me diga uma coisa aí. Quem é que tem condição aqui na Terra de fazer alguma coisa pra Jesus? Hein? Quando você evangeliza, você não tá fazendo pra Jesus, você tá fazendo pra você. Quando você diz, ah, porque eu vou ganhar uma pra Jesus, não precisa, porque Ele já sabe quem são os Dele. O nosso dever é evangelizar. Jesus, Ele disse, ir de pôr todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Na Bíblia, nenhuma passagem Jesus disse, vai lá e ganha uma pra mim. Nunca Jesus falou isso. Nunca. Não tem isso na Bíblia. Se tem, gente, bota aqui nos comentários, porque eu também não li tudo, né? Então, assim, mas o pouco que eu li, eu guardei e guardo. Isso aí que é o escândalo. Isso aí que é feio. Aí a gente, quando chega aqui que faz um comentário, aí vem aqueles comentários ridículos. Não julguei para não ser julgado. Quem é você pra julgar? Vocês não sabem nem o que é julgar. Julgar é você não ver aquilo e você falar daquilo que você não sabe. Como muitas vezes, ninguém sabe aí, ó, se esse pastor tava em adultério ou não. Foi como o Eric falou. O povo tá pensando que a adultério é o quê, gente? Vocês tão pensando que a adultério é só tirar a roupa e deitar na cama com a pessoa? Que não é do seu cônjuge. Você tá pensando o que é isso? É como o Eric falou. Só que as pessoas sabem o que é que fazem? Esses crentinhos hipócritas. Ele com o mosquito engole o camelo. Entendeu? A parte pequena, eles querem botar pecado em tudo. Agora, a parte que é terrível, que Jesus condena, ele engole, né? Eles com o mosquito engolem o camelo. Então, isso não pode. Então, adultério não é só a pessoa deitar na cama, não. Passou alguém, você olhou, ó, com aquele olhar de cobiça, você já adulterou. É por isso que nós somos o quê? Pecadores. Muitas vezes, eu já vi aqui no YouTube, pessoas pregando e dizendo, Ah, olha o pecador, o pecador, como se ele tivesse isento disso aí. Gente, nós vivemos pecando toda hora. Toda hora nós cometemos pecados. Agora, o quê? Você viu uma mulher, viu um homem bonito passar? Uma pessoa... Ah, e o Adão da novela? Quantas mulheres crente adulterou aí, não sabe? Já pediu perdão a Deus, minha filha? Hein? Quando você viu aquele Adão todo bonito, né? Todo malhado e olhou assim, olhou pra aquele seu marido velhinho, ou sequinho, feinho. É, eu queria um Adão desse. E adulterou, se você não sabe, hipócrita. Agora, tem que pedir perdão a Deus, tem que pedir, ó, Jesus, me perdoe, né? Porque o meu Adão tá aqui em casa. Como eu falei, meu Adão é negão. Tem que cair na real e entender isso aí. Mas não acha que o adultero é aquilo ali. Muitas vezes, o que é que esse irmão já tava com essa birra, com esse pastor? Que eu também não estou defendendo ele, porque muitas vezes eu tô com medo de sair mais coisas dali. Agora sim, por quê? Se esse pastor... Olha, gente, presta atenção, é só a gente raciocinar. Se realmente esse pastor fez alguma coisa de errado, que eu não tô aqui pra poder defender ninguém do erro, entendeu? Se ele fez alguma coisa de errado e aquele irmão sabia, ele sabia que o irmão sabia, por que que ele permitiu esse irmão pregar lá? Porque, vamos supor, uma suposição. Eu sou pastor da igreja, eu tô cometendo erros, tá? É preendido, não me diz Jesus. Primeiro, como eu sou pastora, não faço questão, muito menos pastor. E aí, eu sei que eu estou no erro e eu sei que aquele irmão sabe, né? Porque se o irmão sabe, porque não tá tão no oculto assim. Aí vai na igreja, ah, irmã, pastora, aquela pessoa vai pregar na igreja. Eu ia barrar, não vai pregar aqui não. Porque eu ia dentro de mim e ia pensar assim, não vai pregar aqui não, que vai jogar a merda no ventilador e o povo vai saber quem eu sou. E por que que ele deixou pregar, hein? Será também que não é alguma rixa, alguma coisa que ele tem com esse outro pastor e foi falando aquilo? Aí ficou bonito, né? Mike Tyson, Holyfield, né? Só faltou um ringue ali e as mulheres lá, êêêêê, tossendo. Ficou bonito. Seria cômico se não fosse trágico. Ou pessoas que se dizem servos de Deus. Mas você sabe o que é isso? Eu não sou profetisa não, mas eu vou dizer o que é a justiça de Deus limpando os altares. É. É. Porque todo mundo fica falando aí, pregando para as pessoas que Jesus vai voltar, que é para parar de fumar, parar de beber, que é para parar de adulterar, que é para parar disso e aquilo. E o que tá lá em cima dos altares? Que tá cheirando mal, ó, ó. Que tá cheirando mal nas narinas de Deus. É o que é isso? Vocês acham que ele tá vendo, tá de lá, ó, meu servo, tá pregando ali, tá fazendo e acontecendo. Sabe o que é que Deus pensa assim? Que eu não vou fazer conjectura, que eu não gosto disso, que eu não tenho na palavra. Mas ao meu entender, o pouco entendimento, Deus pensa assim, vá fazendo. Eu enviei meu filho para tirar vocês do engano, para vocês serem livres, para vocês viverem assim, fazer isso com a minha igreja. Vou entrar com providência. E Deus tá entrando com providência. Isso aí que é o escândalo, entendeu? Isso aí que é o escândalo. E não pense que vai parar por aí, não que vai ter muito mais. Deus vai desmascarar falsos profetas que ficam em cima do púlpito. Sabe quem Deus vai usar? Os pequenininhos. Presta atenção, gente. Presta atenção que eu vou lhe dizer. Preste bem atenção nesse vídeo. Teve um vídeo aí que eu falei pra vocês, vocês lembram? Bote aqui nos comentários. Eu falei pra você que Deus ia derramar justiça na terra, não é essa justiça aí que a dona profetisa fica falando, não. É a justiça em cima dos altares. O que estão fazendo com o povo dele, com a igreja dele. Jesus veio pra pregar as boas novas, trazer as mensagens do Pai. E eles não estão fazendo isso pregando o reino. Eles não estão pregando o reino de paz, de Deus e de justiça também. Eles estão pregando o que enche os bolsos deles. É por isso que eu falo a vocês, eu não gosto de hipocrisia comigo. O que eu tiver de falar aqui, de fazer... Ah, Kátia, você fiz, faço. Que dia foi que vocês me viram aqui pagando de santo aqui no YouTube? E vocês não vão ver. Posso trazer aqui um pouquinho de palavra, posso chegar aqui no vídeo, falar algumas coisas. Eu tô até nem falando mais, gente. Sinceramente. Sabe por quê? Porque o povo não quer. O povo não quer. Então, quando a gente chega aqui e pega uma palavra, o povo que eu digo é a maioria dos hipócritas aí que tem. Com certeza de que meus amigos que estão aqui, que sempre estão comigo, são pessoas que até me ensinam nos comentários. E são pessoas que têm um pouco de conhecimento. Às vezes, até no comentário de vocês, vocês chegam, olha, Kátia, assim, assim, eu aprendo. Mas, se a gente chega aqui pra trazer um pouco de Bíblia, um pouco de palavra, o povo não gosta. Eles gostam do reteté, do quebra-asa, né, do aviãozinho, do roda-roda, do labachuricanto. É, é isso que eles gostam. Então, vocês acham que eu vou ficar gastando meu tempo? Não vou ficar gastando meu tempo, não. Entendeu, gente? Então, nós temos que ser sinceros para com Deus. Eu não vou cansar de dizer isso aqui. Não vou cansar de dizer aqui. Nunca você vai ver aqui eu pagando de pastora, de missionária. Ah, porque eu, Deus manda dizer. Só fiz um vídeo que eu falei, foi dona profetisa, que Deus ia entrar com justiça. E Ele tá entrando, sim, tanto na vida dela como dos seguidores. Cadê o canal? Ah, o que em janeiro ia ter 20 mil inscritos. Cadê? Tá pensando que Deus é menino, hein? Pra pegar uma pipoca e um pirulito e dar Ele pra tapiar? Não pensa assim, não. Porque Ele não é menino. E aí vem isso aí. Já teve o outro pastor, né? Que a menina perguntou, Cátia, você não vai fazer o comentário, não, sobre esse pastor que agrediu a esposa? Hein? É escândalo atrás de escândalos. Mas vocês não pensem, não comentem nesses vídeos que está escandalizando Deus e o Evangelho. Não, não tá escandalizando Evangelho nenhum. Porque o Evangelho, ele sempre vai ser Evangelho. Palavra de Deus sempre vai ser palavra de Deus. Deus é santo. Ele não vai se deixar. Ele não se deixa escarnecer. Ele que está permitindo essa máscara podre cair. Porque em Mateus 23, ele fala sobre isso. Dos fariseus, dos hipócritas, sepulcro caiado, né? Condutores cegos. Ele fala isso tudo. Agora o povo não lê. O povo não lê. Como eu digo, o povo, eles querem ler histórias que, claro, que tem que se ler a Bíblia, as histórias. Eles não querem ler Jesus. Eles não querem ler o Evangelho. Sabe por que não querem ler o Evangelho? As cartas paulinas, né? Mateus, Marco, Lucas, João, 1 Tessalonicenses, Colossenses. Não querem, Timóteo. Não querem. Sabe por quê? Porque se for pregar isso, vai ter que deixar de fazer muitas coisas que se fazem. Então não adianta, gente. Deus não é criança. E aí veio esse. Eu vi o vídeo, gente. Eu vi, eu não vou botar aqui porque eu já tô sem fazer live, né? Já tô meio a coisa aí. Então, eu vi o vídeo. A mulher sentada. Ela sentada no sofá e ele meça suas palavras. Meça suas palavras. E pá! Na cara. Ele batia. Eu ia deixar, né? Que eu não ia enfrentar um homem daquele tamanho. Quando ele fosse pra igreja pregar, eu fazia. Eu fazia. Arrumava minhas coisas. Claro que eu ia proteger minha vida primeiro. Arrumava minhas coisas. Quando ele fosse pro culto e ir embora de mão dada, porque é assim que funciona com esses homens. É assim. Aí a gente vai na igreja de mão dada e todo mundo, ó, pastor. Ela toda bem bonita, né? De saltão, de vestidão, né? Porque a vaidade, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Mas ostentando o carro, saindo do carro da primeira dama e tal. E aí, entrar na igreja. Quando ela sentasse lá, que ele começasse a pregar, eu levantava. Ops! Quero atenção aqui da igreja de Cristo. Em nome de Jesus. Eu queria ver ele sair de lá pra me pegar. Com um bocado de irmão ali, irmã. Eu queria ver. Entendeu? E eu dizia, ó, ops! Olha, sabe o que foi que aconteceu ontem na minha casa? Aconteceu assim, 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 assim. Esse aí, ó. Que se despastou. Me agrediu. Fez isso e isso aqui, ó. Bateu no meu rosto. E a partir de hoje, não estou mais com ele. Me chama e disse daquilo. Vou tomar minhas providências. Viu? Pastor. Safado. Eu falava assim mesmo. E me saía. Sabe pra onde eu ia? Primeira coisa que eu ia era pra delegacia da mulher. Ia. 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 Eu ia. Ia me bater lá na delegacia da mulher. Quando eu chegasse na delegacia da mulher, ia dizer tudo. E procurava logo uma medida protetiva e me saía da vida dele. Porque, olha, gente, eu vou dizer pra vocês. Aí, muita gente pode dizer, ah, mas é homem, é falha. Gente, pelo amor de Deus, não é assim, não. Tudo, você tem que pagar uma conta. Um jogador de futebol, por exemplo, ele ganha mundos e fundos. Mas ele pode comer tudo? Não pode. Ele pode beber tudo? Não pode. Ele pode tomar qualquer medicação? Não pode. Ele pode estar em todas as festas, todo momento? Não pode. Por quê? Porque tem um treino, né? Tem um jogo que vai ter. Tem que, se ele tiver uma dor de cabeça, ele tem que ver o remédio passado pelo médium. do time, pra não dar aquele negócio doping, né? Esse negócio não dá no exame, antidoping. Não pode. Então, tudo, você tem que passar por uma consequência. Pra você conseguir algo. Então, pra mim, não tem essa, não. De que, ah, porque é pastor, é falha. Não. Então, saia. Peça libertação a Deus. Se liberte dessa carne. Bater na esposa. De agredir filho. Eu conheço um que deu um tapa na caixa do peito do filho. Que o menino foi voar longe. Pastor. É, pastor. Do filho. Entendeu? Então, assim, tem que renunciar isso aí, meu filho. Quando eu ficava, gente, aborrecida em casa. Sabe o que era que acontecia quando eu me aborrecia? Eu ia de noite, que tinha regência, tinha alguma coisa. Eu procurava pedir ao Jesus. Que a Bíblia diz que a gente não pode deixar o sol se pôr na ira. Eu dizia, Jesus, me perdoe. Oh, eu tô agoniada. Se eu magoasse alguém, fosse com o marido, alguma coisa. Eu pedia perdão. E se ainda assim eu estivesse com aquela resga, resga, eu dizia, Jesus, olha, não vou reger. Não vou, vou pro culto. Mas não vou reger. Se for pra pregar, muito menos. Porque eu não vou subir no altar com minha vida assim, o meu coração assim. É por isso que eu digo pra vocês que até hoje, ele, com meus defeitos, minhas falhas, tudo aí, ele tem misericórdia de mim como tem de você. Porque Deus gosta da pessoa que seja sincera. Porque de nada adianta. Então assim, se é um pastor pra chegar pra agredir mulher e filho e chegar depois e subir no altar. E ainda diz que microfone é consagrado. Que não sei o que é consagrado pra subir no altar. Não pode nem uma irmã que não é batizada limpar a igreja pra varrer. Porque não pode subir no altar porque não é batizada. Mas bater na mulher e chegar lá em cima e pregar pode, né, pastor? Ah, pelo amor de Deus. E não é só bater não, gente. É as palavras. Porque tem palavras que dói mais do que um tapa. Vocês estão entendendo, gente? E aí tem esse aí agora. Ficou bonito pra cara dele. Aí eu disse às meninas. Olha, gente. Eu vou ver. Porque eu tô vendo aí. Eu vi até no vídeo. Foi do primeiro vídeo que eu assisti. Foi do André Carpano. E ele também falou. Olha, gente. Eu vou investigar pra ver se realmente é um pastor e tal e tal. Mas depois eu vi. As meninas comentaram. Mandaram e-mail pra mim. Não, Cátia. Ele é de não sei aonde. Aí botou, gente, que eu não lembro. Ficou bonito. E foram os vídeos que eu já assisti, gente. De um que disse que ia pegar até a faca. E o filho não paiu, não paiu, não paiu. E a mulher dizendo, dentro de casa, você é assim. Lá na igreja, sabe como foi que ela tava de saião? Com cocó. Que você dava pra ver mesmo que era de igreja pentecostal. Mas tava lá, ó. Agredindo a esposa. E o filho escondido, ó. Com o celular. Filmou tudo e jogou na internet. Tá aí. É só você botar. Pastor que agride a esposa que você vai ver quantos aparecem. O outro, né? Que também foi da IPDA. Não tô generalizando, mas eu vou falar. Porque são maioria desses que tudo é errado. Que não pode. Porque é pecado. Porque é a sã doutrina. Que fulano morreu e deixou a sã doutrina. E ninguém obedece. E ele obedeceu. Ele obedeceu o da IPDA. Que passou mesmo. Que chamou a mulher. Ainda deu um tapa na câmera. Não sei o que. Depois veio pedir perdão. Eu peço perdão. Porque tava na live. Se fez isso uma vez, não faz sempre. E ela com aquela cara de oprimida, assim, ó. De junto dele, ó. Faça ideia, gente. O que é que essas mulheres não sofrem na mão desses homens. Façam ideia. Por isso que eu falo. Conheço muitos, ó. Desses lugares aí que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A mulher não pinta cabelo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E já vi na igreja. Muitas vezes de olho nas meninas novas. A mulher dele não pode fazer nada. Mas ele pode cobiçar a dos outros. Entendeu? Então, isso vai do caráter da pessoa. Isso vai da personalidade da pessoa. Então, se você e eu tem uma carne que ainda deseja aquilo. É um espinho na carne. Então, entregue seu ministério. Entregue seu cargo e diga a Deus. Senhor, não posso fazer. Eu tenho uma carne aflorada. Eu tenho sol sanguíneo. Eu preciso controlar. Eu preciso ter temperança pra depois eu exercer esse cargo aí. Onde eu tenho que dar exemplo. Mas não. Não querem não. Vá lá pro pastor, presidente, alguma coisa tirar. Chama ele pra tirar. Não quer acabar com tudo. Como o outro que fez aí, gente. Tá certo isso? Foi bonito? Hein? Bonito isso? Quando se fala aí. Vocês viram aí o negócio aí da Amazônia? Como aconteceu aí dos oxigênios. Essas agonias todas. Que a maioria teve uns aí que disse. Eu não tenho cilindro pra dar ninguém. Mas na hora de fazer as pregações no Amazônia. O show lá em Manaus. Estavam todos lá. Cantores, cantoras, preleitores. Preleitoras. Com a boca cheia. Mas não pôde. Agora eu vou lhe dizer pra vocês. Como vocês sabem. Sabe quem foi que deu os cilindros. Ainda fez campanha. Foi o Inderson Nunes. Que todo mundo julga. Fala e mete o pau. Porque das brincadeiras. Quando eu falo, gente. Mete o pau. É o jeito aqui na Bahia. Viu? É falar. É falar com a língua. Viu? Então não me levem a mão não. Vocês aí que muitas vezes. Ah, isso é linguajar. É daqui da Bahia. Nós é assim. Viu? Então assim. Foi o Inderson Nunes. O Tirulipa. Foi que fez campanha. Aí eu digo pra vocês. São uns homens ricos. Mas o coração. Eu não vou dizer que eu tenho certeza. Porque quem conhece o coração deles é Deus. O coração deles não está no dinheiro. Porque se estivesse, eles não ajudavam. Eles não abençoavam. Aqui na Bahia, em Salvador. Tem a banda Pissirico. Vocês conhecem? O Márcio Vito. Que é da Umbanda. Vocês conhecem? É. Os evangélicos criticam. Ah, Pissirico. Macumbeiro. Não sei o que. Não sei o que. Mas quando tem aí o povo morrendo de fome. Que tem a chuva. Que cai as casas. Quem vai fazer show beneficente. Beneficiente, né gente? Quem vai fazer é ele. Ele e os demais. E eu nunca vi se amostrando na televisão. Porque fiz isso como pastor da cesta. Que bota a Kombi pra dar comida às mendigo. Não. Ele não humilha os irmãos dele. Não. Não humilha, não. Então, nada disso vai levar ninguém pro céu. Mas vocês acham que Deus não dá a recompensa deles? Não, gente. Deus dá sim. Aí quando vai falar com um cantor desse que prega em Cambuiú. Que prega em Judeão. Que prega não sei aonde. Eu não tenho cilindro não. Não me cobre cilindro não. Que eu não tenho cilindro pra dar ninguém. Bonito, né? Bonito, ó. Aí fica vocês aí adoradores desses homens aí. Quando fulano tá na igreja. Ai meu Deus, vou comprar roupa. Vou comprar não sei o que. Lá irmão, você vai. Junta até Kombi comitivo. Ó o ensino aí, ó. Confirmação. O ensino. Então, junta até aquelas comitivas pra ir assistir, né? O pastor fulano pregando. O pastor cicrano pregando. A cantora não sei o que. Liete. A não sei o que. A Aline. Eu não vou pra nada disso. Não vou. Mesmo antes, há muitos anos. Dentro de convenções vai ter a cantora não sei quem. Cassiane, não sei o que. Vamos pro chão. Eu não vou pra lugar nenhum. Se eu quiser ouvir, eu pego um CD e compro e ouço. Que eu tenho ranço. Eu nunca mais, se vocês me perguntarem. Música de esse povo evangélico. E eu pode me julgar aí se vocês quiserem. A mim não tá dizendo nada. Eu não ouço. É descontado assim, ó. Pingado de dedo esse povo que eu ouvia. Que era aquela coisa, chorava. Quando eu vi a hipocrisia que canta. Porque eu canto pra Jesus. Mentira. Se promovendo com o nome de Cristo. Mano, tava aqui o meio da semana. A gente ficou cantando. Sinto porque meu violão não tá aqui. Tá na casa do meu filho. Vou trazer. Cantando as músicas de Nelson Gonçalves. As músicas de Orlando Silva. As músicas que meu pai gostava. Meu coração. Não sei porquê. Bate feliz. Quando te ver. Foi essas músicas que eu cantei. Chame aí que é do mundo. Do mundo sabe o que é isso aí, ó. Do mundo é isso aí que a gente tá vendo. Sabe o que é? É Jesus mostrando a realidade. E o que é evangelho. Que ele não quer isso, não. Ele quer um coração puro. Ele quer um coração quebrantado. Ele quer um coração sincero. Ele quer um coração que reconheça que é pó, que é cinza. E que ele é tudo na nossa vida. E o que a gente vê é todo mundo de santarrão de plantão aí, né? Os santarrão de plantão, quando vai ver por trás, tá batendo na mulher. Agredindo os irmãos. Agora, olha que escândalo. O outro lá da igreja, lá. A Sembréia, um grandão aí. Que eu não sei nem o nome aí. Que Eric que fala sempre nele aí. Que tudo é pecado. Não podia isso, não podia aquilo. Não podia isso, não pode aquilo. Não toque, não pegue, não manuseie. Manuseie, um escândalo de lavagem de dinheiro, né? O filho que adulterou, não sei aonde, pra poder não trazer escândalo. Levou o filho e a filha pra outro país. E tá lá comendo, bebendo. Não sei se já vem com o dinheiro das ovelhas. Eu? Eu que não tô aqui pra dar na mão, marrar ninguém. Que vai trabalhar, porque eu não dou um centavo. Prefiro ajudar um irmão necessitado, uma pessoa que precisa. Mas eu não dou. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E aí quando a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Mas não é isso aí, não. Ficar na casa só coçando o saco, é. Coçando o saco e as ovelhas de noite levando o dinheiro pra eles. Pra comer do bom, do melhor. Sustentar filhos nos Estados Unidos. Sustentar isso, sustentar aquilo. E o povo lá, não. Porque se eu não levar, Deus vai me matar. Se eu não botar no envelope, Deus vai me matar. Porque o dinheiro é de Deus. Eu fiz, ah, para com isso. Vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia. Então, gente, é muito triste quando a gente vê esse tipo de coisa. É terrível. Então, vamos pegar, ó, a visão. Vamos pegar a visão nas coisas. Porque Deus é bom. E não caia mais nesse negócio, não. Porque eu não estou incentivando a ninguém aqui sair de congregação nenhuma, não. Agora eu vou dizer, se eu estou numa igreja dessa, onde eu vi esse rebolício, esses dois aí se atracando. Eu pegava a minha Bíblia e não entrava mais lá nunca. Eu podia ter cargo disso. Agora, sabe o que acontece? Eles ameaçam. Ameaçam, como muitas amigas minhas já disseram. Olha, Cátia, eu já tentei. Falei com o pastor que eu estou cansada, que eu queria cuidar mais de minha família, da minha casa, do meu marido. Mas ele disse que se eu deixar a regência, eu vou pagar o preço. Que Deus vai me matar. Sabe por que isso, minha filha? Você passa por isso que você não lê o Evangelho. Porque se você lê seu Evangelho, você não estava passando por isso aí, não. Porque Deus não quer ninguém obrigado para fazer nada, não. Porque a mesma coisa que você faz lá dentro, você pode fazer fora. A mesma coisa. Aqui de perto, a igreja aqui de perto, né? Não foi a que eu congreguei, não. É outra. Ah, uma que tem aqui perto. Sabe o que o irmão estava falando à minha esposa? Que o pastor disse, bem no microfone, que quem não for dizimista não vai ter oportunidade nenhuma. Que pode se preparar. Que se não dizimar, não tem oportunidade. Aí quer dizer, né? Eu vou ter que pagar para poder falar de Jesus dentro da igreja, né? Aí é por isso que eu não faço. Eu prefiro chegar aqui com todos os meus defeitos, as minhas falhas. Abra a boca mesmo e falo que Ele é bom. Falo que meu Deus é bom. Que eu sou toda errada, precisando de conserto. Mas Ele é bom na minha vida. E aí eu quero ver quanto é que eu vou pagar. Não pago nada e ainda recebo. Porque Ele é bom e Ele é misericordioso. Vocês estão entendendo, gente? Então é isso que eles querem calar o povo. Eles querem calar. Quantas pessoas já disse a minha amiga, a minha Kátia, quando eu vou pegar o microfone que eu vou falar alguma coisa assim, que não é nada demais, gente. Fica lá falando ou então depois chama. Olha, irmã. Você não pode estar falando isso, não. Pode me chamar de rebelde. Pode, pode. Deixa eu, deixo. Eu deixo. Eu deixo. Mas no fundo, no fundo, vocês que me criticam, vocês sabem que eu falo a verdade. Eu gostei de um comentário. Eu me esqueci o nome dele. Ele estava assistindo o meu vídeo, gente. Ele botou no comentário aqui. Olha, Kátia, eu pensei em te criticar. Mas terminei de assistir o seu vídeo, me inscrevi no seu canal e vi que você estava certa. Por isso que eu digo, eu gosto de gente assim, igual a mim, sincera, que chega assim e fale, olha isso, isso, isso e isso. Que fale mesmo. Mas, vim cá, não assiste o vídeo. Eu venho pelo título e venho, boto um comentário. Isso é hipocrisia, meu cara. Minha cara. Porque você nem assistiu o vídeo da pessoa e já está criticando. Você entendeu? Então, pare e assista o vídeo todo para poder você falar. E muitas vezes eu não gostei, mas eu fico para mim. Quantas pessoas dizem assim, olha, Kátia, eu assisti o seu vídeo todo, mas teve partes que eu não concordei. Não tem problema, gente. É tudo que você vai concordar comigo, hein? Mas eu garanto que alguma coisa de bom você tirou. Como eu também. Tem pessoas aqui que fazem vídeo que eu não concordo com algumas coisas. Mas, eu vou dizer para você que nada ali eu tirei proveito. Eu estou sendo mentirosa. Eu estou sendo mentirosa. Por isso que eu digo a você, até os vídeos de Dona Profetisa, muitos dos vídeos dela, eu tirei coisas boas sim, gente. Tirei. Muitas coisas eu tirei de boa de muitos vídeos. Agora, não é por isso que eu vou passar a mão na cabeça do erro. Mas, eu também não vou ser hipócrita para dizer nada ali que ela fala presto. Não. Tem coisas que realmente ela fala que é verdade. Entendeu? Tem coisas que ela fala que é verdade. Agora, as pessoas não têm coragem de dar cara para bater. Sabe por quê? Porque vai dizer, aí falou, agora está falando bem. Não é falando bem, falando mal. Por isso que eu gosto da Beth Ramos aí também, quando comenta nos vídeos dela. Tem coisas que a Beth fala, Oi, Vivi, realmente, você agora fez isso e falou aquilo. Teve um que Beth, eu dei risada, que ela botou assim. Vivi, aí tipo, que foi a favor. Daqui a pouco ela diz, Pô, Vivi, eu fui a favor de você no outro vídeo. Aqui você está deixando alguma coisa assim. Eu dei risada. Mas, é assim, gente. Quer dizer, ela faz, faz, faz os vídeos que fala de coisas erradas e tudo. Aí, também, um dia que ela faz um vídeo que está legal, a gente não vai poder dizer. Não, não é assim, não. Tem que dar a pomão, a pomatória. Viu? Que Deus sabe o som do coração da gente. Agora mesmo, eu fiquei muito feliz com o que eu soube. Há sete anos atrás, meu filho Kevin, era adolescente, e ele, eu disse a ele, meu filho, você vai ser coordenador de mocidade. E você vai ser professor de escola dominical. Quando eu disse isso a meu filho, eu estava no mundo. Entendeu? Isso que eu falei. Que quando Deus quer usar, ele usa. Porque ele não vê. Ele vê o que está lá dentro do homem. Às vezes, o homem está lá, desviado, jogado na sajeta. Mas, Deus sabe o sofrimento que ele está passando por dentro. E a força que ele não tem de se levantar. Como era no meu caso. Mas, eu estava ali. Eu lia a Bíblia. Eu orava. Jesus, eu não quero Jesus. Essa vida. E eu orava e pedia a Deus e tal, e tal, e tal. Porque eu ficava muito em bar, muitas farras, muitas coisas. E Deus, falei com o meu filho. Filho, e ele não desdenhou de mim, não. Ele baixou a cabeça e disse, É mãe, quem sabe, né? Eu digo, pode esperar. Porque você vai ser coordenador de mocidade. E vai ser professor de jovens. Sabe quando foi? Sete anos atrás, gente. Ou oito. Isso veio se cumprir esse ano. Isso aí que eu digo pra vocês. E ele ficou na dispensação do Senhor. E quando foi esse ano aí, meu filho, o Kev é professor de mocidade. Então, muitas vezes tem um irmãozinho lá, ó, que está no mundo. Que está lá, mas chega pra você, que é crente, fala uma coisa. Você, quem é você? Eu estou na igreja, meu filho. Eu faço a obra. Eu congrego. Eu dou dízimo. Eu faço corrente. Eu faço campanha. Estou lá todo dia nos cultos. E você é desviado na cachaça fazendo e acontecendo. Quem é você pra vir me dar a lição de moral? Aí vem e se cumpre. Porque Deus faz assim. Viu? Não fiquem aí pensando. É por isso que eu digo. Não estou aqui fazendo apologia a ninguém jejuar. Dizer que não é pra jejuar, não. Isso tudo tem que fazer. E é bom. Alimenta o nosso espírito. E limpa o nosso corpo e a nossa mente. Mas Deus sabe o propósito que você está fazendo. Deus sabe por que você está com tanto jejum, com tanto isso, com tanto aquilo. Será que não é pra estar se exaltando? Será que não é pra chegar aqui na plataforma e dizer. Não, vamos fazer as correntes de jejum, campanha. Porque Deus vai libertar. Aí chega um irmão, o marido sai das drogas. Não. Foi a campanha que eu fiz. Foi a campanha de jejum que eu, pastora Cátia, está repreendida em nome de Jesus. Pois, levantei as mulheres nessa plataforma pra fazer e começar. É igual a novela aí que tá passando aí, ó. Que eu falei pra ela. Eu vou comentar dessa mãe, desse, desse, da Torre de Babel aí. Que eu me esqueço até o nome dele. Que engravidou dele. Um bocado de tribulação. É tribulação, sim. Aí sabe o que é que diz? Quem não lê Bíblia, depois vai pra igreja pregar tudo que tá na novela. Tudo que tá na novela vai pregar. Tem coisa certa? Tem. Mas são poucas. Entendeu? Aí acontece isso. Começam a se gloriar, se gloriar, se gloriar, se gloriar. Quando é daqui a pouco que tá fazendo dessa mulher uma deusa. Dessa pastora, né? Ou desse pastor aqui na plataforma. Poxa, você já viu a pastora fulana? Uma mulher de Deus que prega, que faz, acontece. Você já viu o pastor fulano? Não perca uma live, não perca isso. Não, gente. Eu não quero que vocês façam isso comigo, não. Gostem de mim, porque vocês veem. Eu faço minhas brincadeiras. Dou risada. Imito as pessoas. Imito. Então, meu canal é assim. O meu, por isso que o nome é Variedade. Mas o meu é Variedade, gente. É porque antes tinha artesanatos. Tinha muitas coisas. E aí eu parei de fazer isso. Deixei lá no Saron Artesanatos e Cia. E coloquei aqui. Então, aqui é Variedade. Então, eu sou essa pessoa que você está vendo aqui. Se quiser me chamar de que não sou crente, chame. Se quiser dizer que eu sou carne, chame. Se quiser, o que me importa é o que está dentro de mim. Então, vocês que são hipócritas aí, falem o que vocês quiserem. Vocês que estão na moita aí, que eu sei. Falem o que vocês quiserem. Comentem o que vocês quiserem de mim. A mim não está dizendo nada. Eu estou... Para o tipo de comentário de vocês. Eu quero é passar alegria. Quando eu tiver de passar uma repreensão, também eu passo. Quantas vezes eu sou repreendida nos comentários de vocês aí. E muitas vezes eu fico até um pouco assim de cara, né? Ah, pô, não gostei. Depois eu fico com aquele comentário na mente. Poxa, a pessoa está certa. E é assim que Deus faz. E a gente vai aprendendo. Olha, a gente vai pegando. A gente vai aprendendo. Vai aprendendo. E Deus vai fazendo a obra, gente. Então, vamos ser sinceros com Deus. Conosco, com nossos irmãos. Então, assim, não adianta. Se eu esquecer outra coisa aí, vocês botam. Se eu ia falar alguma coisa, esqueci, vocês botam aí nos comentários. Que depois eu falo. Então, o que a gente tem que fazer é isso, gente. Vamos parar com isso. Aí fica as pessoas presas a essas coisas. E ver uns escândalos desses. Os homens brigando. Tirando sangue, gente. Tirou sangue. Da boca do outro. Tudo bem que o de cá fez. Está tudo errado aí. Tudo junto, misturado no erro. Um porque foi jogar no ventilador. Uma coisa que muitas vezes ele já estava com vontade de fazer. Que daí vai sair mais carniça. Vai, vai. Tão certo como vive Deus. Escute o que eu estou dizendo. Que vai sair carniça desse meio. Vai. O fedor apareceu. Agora a carniça vai sair. Vai sair a carniça. As pessoas vão se submeter a isso. E como é que esse pastor, culto de ensinamento, ele vai pegar o microfone e vai dizer o que a essas ovelhas? Que por mais que ele não tenha feito essa situação desse adutério. Ele vai dizer o que as ovelhas? Vai ficar todo mundo com a purga atrás da orelha. E eu, se estivesse lá, ficaria também. E aí, eu vou ficar numa congregação dessa para o pastor estar dando ensinamento. E o tempo todo que ele está dando o ensinamento lá no culto de doutrina, a minha mente está assim. Será que foi verdade? Será que foi verdade aquilo ali? Será? Olha, gente. É muito complicado. E o outro também. Muitas vezes já estava com vontade de jogar alguma carniça no ventilador, alguma merda. E aproveitou a oportunidade. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Porque para ele estar pregando ali, ele estava cheio de ódio. Para chegar e dizer aquilo do pastor. É claro que se eu fosse também a pastora da igreja, eu não ia continuar a deixar ele ali não mesmo. Peraí. Peraí. Menos. Porque ninguém sabe, gente, o que era que ia sair à frente. Eu concordo com o Eric quando ele falou que muitas vezes a gente deixa e depois chama a pessoa. Para poder falar. Para poder falar. Olha, fulano, você não vai pregar mais aqui. Mas só que ali naquela situação dava para ver que ia sair coisas piores. E aí ia ficar como? E se o pastor não estivesse fazendo isso? Não ia prejudicar a igreja, porque ia prejudicar a igreja de Cristo ali. Porque ali é a igreja de Cristo. Aquelas pessoas que estão sentadas ali é a igreja. E muitos iam se contaminar com aquilo ali, gente. Entendeu? E ele fez muitos irmãos tropeçar com aquilo ali. Por isso que eu digo aqui a vocês. Não estou em tempo. Não vou para negócio de culto. Quando me dá vontade eu vou. Faço uma visita numa igreja. Faço uma visita. Quando me dá vontade. Mas sabe para quê? Para que quando eu chegue aqui e fale alguma coisa. Ninguém venha para mim para dizer. Ah, porque você está escandalizando. Fazendo o irmão tropeçar. Fazendo o irmão tropeçar por quê? Eu não estou lá dentro. Eu não estou lá dentro. E eu digo para vocês. Eu aqui mesmo. Que fora. Eu dou mais exemplo de quem está lá dentro. Dou mais exemplo. Então eu não quero ficar com esse negócio de. Ah, porque eu não posso pegar nisso. Porque o irmão vai ver. Vai querer pegar. Ah, porque eu não posso tocar naquilo. Porque o irmão vai ver. Eu não estou afim disso na minha vida não. Eu sou livre. Eu quero fazer as coisas. Entendeu? A vida do possível. Que eu não magoe o meu irmão. Mas eu não quero viver com esse negócio. Porque Paulo falou. Como você vê lá. Sobre comida sacrificada. Então é isso que a gente tem que procurar fazer. Agora você ficar com a mente culpada. Ah, olha a situação desse povo aí agora. Como chegou em casa esses membros. Hein? Aí os novos convertidos. Alguém que foi. Ou até alguém que foi para a igreja visitar. Talvez foi por isso que o pastor tomou também o microfone da mão dele. Se a igreja ali é um culto público. Tem pessoas ali. Olha aí. Olha que coisa. Essa pessoa que não é crente vai sair falando o que? Deus que me livre. Deus que me livre. Quantas vezes eu já ouvi, gente. Pessoas até dão banda dizer. Dentro da um banda não tem esse tipo de coisa. E dentro da igreja para ir. Um falando do outro. Se é aquilo. Como muita gente chega aqui no meu vídeo. Isso é fé, irmão. Ficar falando dos irmãos. Falando dos irmãos. O que que eu estou falando dos irmãos aqui? Eu estou falando a verdade. E que vocês não gostam de ouvir. É a verdade. Simplesmente. Viu, gente? Então, eu vou ficar por aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nesse chat. A gente aqui se alegrando. E vamos para o próximo vídeo. Se você não me conhece. Meu nome é Kátia. Se inscreva no canal. Compartilhe. E deixe seu like. Viu? Seja muito bem-vindo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.